Música Olá, o nosso Viva Bem está começando e nós vamos falar sobre pequenas atitudes que podem fazer toda a diferença na vida do idoso. Mesmo chegando na velhice, não devemos nunca deixar de começar de novo. É preciso buscar um novo olhar sobre o mundo, uma nova perspectiva e levar a vida com mais esperança. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o psicólogo e terapeuta holístico Ivan Pinto, do Centro Holístico IDERA. Antes de começar aqui a nossa discussão sobre esse assunto, nós vamos assistir no YouTube um vídeo chamado Começar de Novo. Música 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 Pois é, a gente vendo esse vídeo, será que o que não está faltando para todos nós é mudar a nossa cadeira de lugar no mundo? Para a gente ter outro olhar? Será que não é por aí? Como é que é o começar de novo na tua visão, Ivan? Eu acho que muitas vezes a pessoa está em crise, ela precisa de uma crise para começar a pensar, porque enquanto nós estamos acomodados naquilo que nós estamos vivendo, nós não pensamos nessa possibilidade de começar de novo. Então, eu acho que a oportunidade, ela surge muitas vezes dentro da própria crise, quando nós começamos a ver que não faz sentido aquilo que estamos vivendo e queremos um novo sentido. Ou seja, o start é dado pelo momento de desassossego que a crise nos dá, posso dizer isso? É, uma desacomodação. Uma desacomodação, que me traz um desassossego, eu tenho que mudar. Exato. O ser humano, ele precisa disso. As nossas crises, elas sempre são oportunidades para nós pensarmos em viver de novo, para nós termos uma possibilidade interessante de transformação. Enquanto nós estamos pensando que a vida está boa, que tudo está bem, via de regra nós ficamos acomodados e não conseguimos mais essa oportunidade de desenvolvimento. Nós não podemos parar na vida. Quando nós paramos, certamente, nós não vamos mais crescer, nós vamos perder o prazer de viver. Então, se aposentar, no sentido literal, é uma das piores coisas que o idoso pode pensar na sua vida. Claro, ele pode parar e deve parar de trabalhar naquela função que ele exercia, mas não parar de trabalhar na vida, né? Com certeza. Exatamente. Mas me chama a atenção, e isso que eu quero que tu faça uma ponte para nós, entre pequenas e grandes atitudes. Porque me parece assim, que quando a pessoa não quer mudar, ela diz assim, eu não posso mudar, tem tanta coisa que eu vou ter que mudar, mas não é mudar tudo, porque mudar tudo a gente chega no mesmo ponto, né? Se mudar tudo, chega no mesmo ponto. Quer dizer, não é dar a volta inteira, é fazer pequenas atitudes. Isso que eu quero que tu contue para nós, a importância de pequenas, que eu chamo, grandes atitudes na vida, né? É, existe um provérbio chinês que diz que a gente não tropeça na montanha e sim numa pequena pedra. Ah, perfeito. Então, todas as transformações, elas vão começar com pequenas atitudes. Atitudes simples do dia a dia, como, por exemplo, levantar um determinado horário, dar uma volta no parque, ter um animal de estimação, procurar pessoas para conversar, dar um telefonema para um amigo, mandar um e-mail, né? E ir para um lugar diferente. E ir para um lugar diferente. Ele carregava a cadeirinha dele? Exato. Olha, me marcou, eu vou procurar uma cadeirinha rosa para eu carregar quando ficar velha. Exatamente. Então, são pequenas atitudes, né? Que nos levam a uma perspectiva de vida melhor. Então, viajar, fazer coisas que é possível. Porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não tenho recursos financeiros para isso. Não precisa muitos recursos financeiros, precisa de criatividade. Não precisa ir para a Europa? Vai aqui no Rio Grande do Sul, numa cidade próxima? Exato. É, muitas vezes a gente conhece a Europa e não conhece o Brasil, o Rio Grande do Sul, que tem tantas coisas lindas que se pode ver na natureza. E essas atitudes, na tua opinião, transformam ou ressignificam a visão que esse idoso tem do mundo? Sim. Sim. Porque, na verdade, o que vai acontecendo no idoso na nossa sociedade? Ele vai perdendo espaço. A sociedade ocidental, ela não vê o idoso como a sociedade oriental. Na sociedade oriental, o idoso é um sábio. Então, todo mundo quer parar para ouvi-lo, todo mundo quer prestar atenção no que ele tem para dizer. E na nossa sociedade, por essa perspectiva mais capitalista, as coisas ficam numa perspectiva só do que é útil. Então, se o idoso não é mais útil, ele não tem mais sentido. Por isso que talvez os velhos tenham tanta algeriza do velho. E aí, quando eles me falam que não gostam do termo velho, né? Eles gostam de idoso, melhor idade, mas não do velho. Mas pensa nos antiquários, são as peças mais caras, são as mais velhas, né? A novidade, às vezes, não é o mais interessante, né? É, nós temos uma sociedade que cultiva muito a juventude no mau sentido, né? Porque a juventude é uma coisa fantástica, assim como a vida adulta, assim como a terceira idade, né? São coisas fantásticas porque todo o processo em si, ele é muito rico em aprendizagem, em desenvolvimento. E é isso que nós precisamos explorar. O idoso precisa encontrar o sentido dele ser idoso, não tentar ficar vivendo única e exclusivamente. A juventude, como alguns tentam, porque aí realmente não é possível. Exatamente, exatamente. Então, o que a gente está falando aqui e que a gente sempre pontua aqui no programa, de que a gente tem que se oportunizar, e a palavra é essa mesmo, nos darmos oportunidades de vermos novas coisas, novas perspectivas na vida, novos momentos, novas paisagens, como o vídeo mostra, que ele ia ver as paisagens, mas dentro da cabeça dele, se a gente pudesse fazer um filmezinho, o que se passava dentro da cabeça dele? Dava mais, no mínimo, um dia inteiro de filme, né? Com certeza. Então, leitura, até mesmo passatempos, até palavras cruzadas, assistir um bom filme, ouvir música, tudo isso vai trazendo para o idoso uma perspectiva de vida, porque ele precisa se sentir vivo. Então, no convívio com a família, que a família também precisa aprender a respeitá-lo, porque a família tem uma questão muito complicada, que é justamente começar a fazer com que o idoso deixe de fazer as coisas dele. Porque, ah, não pode mais, não é mais tão ágil, mas não é assim, ele precisa dirigir, se faz um seguro lá do carro, ele precisa dirigir, ele precisa ir ao banco, ele precisa fazer as coisas, ele precisa entrar em contato com as novas tecnologias, ele precisa se sentir importante na vida dele e ter autonomia. Eu sempre pergunto para as pessoas, e principalmente quando eu falo para jovens, como palestrante, assim, como é que tu queres a tua velhice? Será que tu queres a tua velhice assim como tu está tratando teu avó? Tu queres ser tratado assim, dizendo, não sai mais, não vai no banco sozinho, não faz quando ele ainda pode, quando ele ainda quer, quando ele tem desejo, e quando ele sabe que ele tem autonomia, né? Porque em nome do amor se faz também atrocidade. Tudo porque eu gosto de Tito fica só sentado aí. É, existe aquela história que eu sempre costumo destacar, né? Tem pessoas que dizem que gostam muito de pássaros e colocam eles dentro da gaiola. Ou seja, uma possessividade excessiva. Isto não é amor. Eu acho que é importante pontuar. O amor respeita, o amor escuta, o amor acolhe, o amor compreende. E é dessa forma que nós conseguimos fazer com que os nossos idosos tenham uma perspectiva de vida melhor. Claro. E sempre eu acho que a gente tem que estar aprendendo e olhando para quem é mais velho que a gente. E se perguntando, quando eu tiver a idade dele, será que eu vou querer ser tratada assim? Mas aí eu quero te perguntar uma outra questão da família. Será que a família não está indo contra a velhice mesmo, que não quer se ver velho? E será que não pensa, será que eu vou ser ele amanhã? É, o ser humano tem... Psicologicamente, Ivan, como é que se dá isso? Eu vejo a minha mãe se deteriorando, ou o meu pai, ou um tio, ou o meu avô. Como é que isso bate em mim? Eu tenho que tratar isso, né? É, o ser humano tem uma perspectiva de negação daquilo que ele não quer. Isso sempre vai acontecer. Então, se eu percebo o envelhecimento do outro, de alguma maneira, eu tento negar esse envelhecimento no outro, mas na verdade é aquilo que eu estou sentindo, é um medo que eu tenho. Do meu envelhecimento. Exato. É como um acidente de trânsito. Quer dizer, quando acontece um acidente de trânsito, todo mundo vai assistir aquele acidente. E uma das coisas que leva as pessoas a fazerem isso é justamente a certeza de que não foi com elas que aconteceu. Quer dizer, então... Ah, eu vou ali para confirmar. Exato. Então, o idoso, o envelhecimento também tem essa característica. Quando eu vejo o meu pai envelhecendo, a minha mãe envelhecendo, eu não quero, em primeiro lugar, que eles morram. Porque o ser humano tem um medo muito grande da morte. Ah, tocasse na questão fundamental. Eu não quero, eu quero mantê-los aqui. Exatamente. Então, eu acabo negando o envelhecimento deles e muitas vezes não entendendo esse processo como um processo natural. Porque o ser humano, tanto no início quanto no final da vida, tem características muito semelhantes. Ou seja, nós dependemos muito das outras pessoas para continuar vivos. Perfeito. Então, isso realmente dificulta muito, porque o filho vai ter que fazer um processo, em primeiro lugar, de todo o próprio desenvolvimento, depois do acolhimento dos pais, que de alguma forma é o lugar que eles estavam antes. E isso mexe muito com o psiquismo dele. Estão gostando da conversa? Eu estou adorando, estou aprendendo horrores para o meu envelhecimento. Vocês aí também. Mas agora a gente só vai em um intervalo. Fique feliz, nós temos mais a metade do programa. Já voltamos.